Não é de hoje que o Colune figura entre as melhores escolas do país. Prova disso é o resultado do Enem 2012, divulgado nesta quarta-feira, que mostra o colégio nas primeiras posições. Se tratando de instituições públicas, ele ocupa mais uma vez o primeiro lugar nacional. Há cerca de seis anos, o Colune tem ficado na lista das melhores escolas do Enem. Na prova feita em 2011, o colégio ficou em oitavo lugar. Já no exame aplicado, no ano passado, os alunos tiveram um desempenho ainda melhor e colocaram a escola no quarto lugar geral. Para quem estuda aqui, isso é motivo de orgulho. E tanto alunos quanto professores acreditam que o segredo está na metodologia utilizada no colégio. Então você está aqui estudando, você se sente orgulhoso, porque está entre uma das melhores do Brasil e da República. Porque o Colune não é só uma escola que você vem, estuda e pronto, acabou. Você vai e faz a prova. Além disso, ele te dá a oportunidade de fazer coisas extras que em outras escolas não teriam a capacidade de estar trazendo isso para o aluno. Que no começo do ano sempre tem a gincana, que é para interagir mesmo os alunos que estão chegando e tal. E todo mundo se motiva para fazer isso. A professora de português, Renata, aposta que o diferencial do colégio são os métodos adotados pelos professores e também pelos alunos, que são sempre incentivados dentro e fora da sala de aula. O nosso trabalho se dá de uma maneira praticamente integral. Os alunos estão aqui pela manhã cumprindo o horário, eles têm seis horários de aula. E depois, a gente fica praticamente o dia inteiro à disposição, com atendimento, com laboratórios. E tem outras atividades extracurriculares como projetos. Atividades extraclassicas que não se resumem ao ensino sistemático dos conteúdos aqui dentro da escola. O resultado positivo, sem dúvida, enche os estudantes de ânimo, para que eles continuem se dedicando e conquistem ainda mais coisas. A professora acredita no grande potencial do colégio e espera mais propostas como essas no país. Eu acho que é importante aproveitar esse primeiro lugar, mas ao mesmo tempo destacar a questão de que é necessário uma atenção maior por parte do governo. Eles têm que investir nas boas atitudes, nas boas ações que são propostas. E sem dúvida nenhuma, o colégio de aplicação é um bom modelo.